A Paz do Senhor a todos, amém irmãos? Que maravilha, estamos aqui, eu tenho certeza, o Espírito Santo está conosco, é Ele quem move esse lugar, a presença do Espírito Santo faz toda a diferença, não é verdade? Não teria graça estarmos aqui se não fosse o Espírito Santo de Deus, aleluia, oh aleluia, se posicione nessa noite, a Bíblia diz assim, põe de pé que eu falarei contigo, tome uma posição, aleluia, esteja no lugar que Deus quer que você esteja, leia comigo, 1 Coríntios, o capítulo é o 15, e o versículo, o 57 e o 58, dois versículos, super conhecida a igreja, primeira carta de Paulo, a igreja que está em Coríntios, o capítulo é o 15, versículo 57 e 58, nossos irmãos que estão ligadinhos com a gente, Deus que abençoe você, você aí na sua casa, na sua cidade, que a bênção de Deus possa alcançar a sua vida também, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, tem uma tradução que vai dizer firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, a igreja diz amém? Toma assento queridos, queridos, tudo que Deus quer realizar na nossa vida, tudo que o Espírito Santo quer causar em nós, o objetivo principal de Deus é que Ele venha nos fazer pessoas firmes, pessoas constantes, constantes, ou seja, tudo que Deus permite na nossa vida, há um propósito de Deus, Deus, Ele não é um Deus que faz por fazer, que está por estar, se der Deus, se não der, não der, não der, não, Deus sempre tem um propósito, há um querer, há um objetivo de Deus, então, todas as coisas que Deus permite na nossa vida, sejam as coisas boas, para nós, as coisas ruins, as lutas, as provas, as dificuldades, as batalhas, nós estamos aí, iniciando um ano novo, e evidentemente que a gente projeta um monte de coisa bacana para a nossa vida, não é verdade? A gente projeta só as coisas legais, bacanas, mas a gente sabe que também vai vir as dores, os sofrimentos, não precisa nem a gente pedir, porque vai vir, a gente sabe que vai vir as lutas, até porque, as vitórias são resultados de batalhas, amém? Você concorda comigo? Vitórias são resultados de batalhas, não existe vitórias, não existe troféu, sem primeiro uma batalha travada na nossa vida, então, todas as coisas, elas cooperam para o bem, e Deus simplesmente quer nos fazer pessoas firmes, pessoas constantes, pessoas consistentes, olha só, eu gosto de Efésios 3,17, Paulo vai dizer assim ó, para que Cristo habite pela fé em nossos corações, afim que estando nós, esse estando nós, ou seja, fala de um posicionamento, estar, afim de que estando nós, arraigados e edificados em amor, quando Paulo está falando arraigado, ele nos dá a ideia de uma árvore que está enraizada, isso é arraigado, ou seja, o objetivo de Deus é que nós venhamos estar plantados como uma árvore enraizada e também edificados como uma construção solidificada, bem edificada, com as suas bases bem estruturadas, é exatamente isso que Deus sonha para nós, que nós venhamos ser pessoas constantes, vivendo em constância, em perseverança, é exatamente isso que Deus espera de nós, por isso que Jesus vai dizer assim ó, para Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra que é o próprio Cristo, eu edificarei a minha igreja, a minha igreja não vai ser qualquer, ela não vai ir para qualquer lugar, ela vai estar edificada, ela vai estar plantada, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo está edificada em Cristo, esse é o sonho de Deus, esse é o objetivo de Deus, pastor, o que Deus espera de mim em 2022? Uma pessoa plantada na sua casa, e os seus atos, o que Deus espera de mim? Um homem constante, perseverante, um esposo perseverante, constante, que seja plantado, arraigado em Deus, é exatamente isso que Deus espera de nós, Deus é o nosso maior exemplo de constância, eu gosto de João 13 e 1, quando o mestre vai dizer assim, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, de passar desse para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o final, as circunstâncias indesejáveis, traição, acusação, humilhação, não impediram Jesus de chegar até o fim, isso é constância, ele veio cumprir um propósito, o propósito do Pai na terra, não foi fácil queridos, aqui ele foi injuriado, aqui ele foi esbofeteado, cuspiram na sua face, ele foi acusado, mentiram, mas ele amou, amou quem? Eu, você? Ele amou pessoas perversas, pessoas que estavam mortas nos seus pecados e delitos, que estavam debaixo da condenação do pecado e debaixo do poder do pecado, ele não só amou, como ele perseverou no amor, ele foi constante no amor, e ele amou até o final, o inferno inteiro fez com que ele retrocedesse, há quem pensa irmãos, que quando Jesus Cristo deu o brato na cruz, Pai em suas mãos, eu entrego o meu espírito, está consumado, há quem pensa que o inferno fez festa, não, não senhores, porque tudo que o inferno fez, é para que não chegasse aquele momento, porque a morte de Cristo na cruz do Calvário, foi a vitória da igreja, aleluia, glória a Deus, e ele nos amou, e ele nos amou até o final, ele não desistiu, ele não retrocedeu no processo, eu gosto de Paulo, Filipenses 1 e 6, Paulo vai dizer assim, eu estou convencido, de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, amém irmãos? Ele não só começa, como ele termina, então nunca foi a vontade de Deus, o inacabado, nunca foi a vontade de Deus, o ficar pela metade, o incompleto, ficar por fazer, não, Deus não é um Deus que tapeia, lá no sul a gente diz tapear, eu só dei uma tapeada aqui, Deus não é o Deus da gambiarra, Deus é o Deus que começa, é o Deus que finaliza, o princípio o princípio de constância, o princípio de perseverança, é divino, vem de Deus, é fruto do Espírito, a Bíblia diz que o fruto do Espírito também é fidelidade, e fidelidade aqui não é a fé que salva, e também não é a fé sobrenatural, fidelidade é constância, é você ser fiel até o final, por uma causa, por um propósito, então o princípio de fidelidade e de constância, é um atributo de Deus, e é gerado dentro de nós, através do fruto do Espírito Santo, quando o Espírito Santo é gerado dentro de nós, nós somos fiéis, assim como Deus é fiel, amém, quem concorda comigo, diga amém, então Deus é o Deus da plenitude, Deus é o Deus do completo, Deus não faz nada pela metade, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é imutável, Deus não retrocede no seu propósito, no seu plano, Deus não tem plano B, Deus não trabalha com outro plano na manga, se não der certo aqui eu já tenho outro projeto, não, Deus tem um plano, Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus disse, eu vou ao Pai, mas eu enviarei outro, o Espírito da verdade, e Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, em nenhum momento o Espírito Santo vai abandonar a igreja, há quem pensa? Há uma galera aí que pensa que o Espírito Santo atuou na igreja somente no primeiro século, são os cessacionistas, que o Espírito Santo atuou na igreja de uma forma plena e completa somente no primeiro século da igreja, irmãos, a igreja ainda está na terra, eu acho, o que cessou não foi a atuação do Espírito Santo, o que cessou é o desejo pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ainda está, o mesmo Espírito Santo que usou Pedro para pregar Paulo, Apolo, Ele está me usando nesse momento, o mesmo Espírito Santo que atuava na igreja do primeiro século, é o mesmo Espírito Santo que está atuando aqui hoje, e hoje Ele quer restaurar vidas, Ele quer curar vidas, Ele quer libertar vidas, o que trouxe uma família inteira hoje à igreja, para aceitar Jesus Cristo, meu irmão, não são pessoas que falaram palavra qualquer, é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e da justiça, é o Espírito Santo, Ele está atuando na igreja, então Deus não faz nada pela metade, Deus finaliza, Paulo, Ele está falando, vamos fazer uma análise do texto aqui, se você for observar, Paulo está falando do assunto que mais interessa a igreja, capítulo 15 de 1 Coríntios, Ele está falando sobre vida eterna, Ele fala sobre ressurreição, inclusive tem uma galerinha ali, contra a ressurreição, e Paulo vai dizer, Paulo confronta eles, Paulo vai dizer assim ó, se não tem ressurreição, Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, nós estamos perdendo tempo aqui, se é que Ele ficou na sepultura, então o que nós estamos fazendo aqui? Mas Paulo prova por dentro da palavra, que há ressurreição sim, que os mortos, assim como Cristo que foi a primícia, ressurgiu, os mortos que dormem em Cristo ressurgirão primeiro, e depois Paulo vai falar de um assunto que empolga a igreja, arrebatamento, primeiramente os mortos que dormem em Cristo ressurgirão, e depois nós, os que estaremos vivos, seremos transformados num corpo de glória, e encontraremos Jesus Cristo nos ares, imagina irmão Paulo pregando sobre arrebatamento, a igreja está incendiada, porque quando você fala da volta de Jesus Cristo na igreja, irmão, você vê o Espírito Santo nos confrontando, a igreja é tocada, porque irmãos, a maior expectativa da igreja, ainda é o arrebatamento, eu tenho certeza que ninguém aqui quer morrer, ou tem alguém que quer morrer, ninguém quer morrer, eu tenho plena convicção, agora se eu perguntar assim, quem quer ser arrebatado, diga a mim? nós queremos ser arrebatado, Paulo está pregando sobre arrebatamento, a igreja está pulando, a igreja está, meu Deus, agora Paulo vai dizer assim, mas pare um pouco, nós estamos na terra ainda, isso aqui é uma promessa, vai acontecer, é a nossa maior esperança, a nossa maior expectativa, as bênçãos espirituais, nós vamos embora dessa terra, ou através da morte, ou através do arrebatamento, mas nós estamos na terra, o imperador romano não está aí, está matando, está jogando crentes na fogueira, está decapitando, o negócio está difícil, agora é para vocês chegarem até o final, para nós chegarem até o final, chegarmos, nós precisamos mais do que nunca, sermos firmes e constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, e outra coisa, vocês precisam ter convicção que tudo que vocês fazem para Deus, há uma recompensa, constância, firmeza, é o que o Espírito Santo quer causar, irmãos, constância é um posicionamento, ser constante é se posicionar, é se colocar na posição que Deus quer que nós estejamos, porque existem pessoas que nunca conseguem triunfar na vida, porque existem pessoas, sabe aquele ratinho que fica naquela rodinha uma vida inteira, ele nunca sai do lugar, todo mundo prospera, todo mundo, existem pessoas que não tinham nada, tinham tudo para não dar nada, e estão prosperando, e tem pessoas que têm tudo para dar certo, porque elas não conseguem ser constantes no propósito, elas retrocedem com facilidade, basta a primeira luta, o primeiro vento, basta a primeira oposição para ela retroceder, ser crente é assim, se for para mim ser crente, e estar sofrendo, coisas que eu nem conhecia, quando eu ainda não conhecia Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? Pessoas que não entenderam a causa do Evangelho, não entenderam que seguir a Jesus é mais do que ser crente, seguir a Jesus, é ser discípulo de Jesus, é seguir as pisadas do Mestre, é abraçar a calça do Mestre, é dar a vida se preciso for por essa calça, é dizer como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas agora Cristo quem vive em mim, eu estou comprometido com uma causa, eu tomei uma posição, daqui para o céu eu não posso retroceder, irmãos quantas pessoas que vivem uma vida raquítica, uma vida anêmica, porque não conseguem ser consistente em um propósito, prestem atenção para alcançarmos o que Deus tem planejado para as nossas vidas, precisamos ser perseverantes, constantes, constância quer dizer insistência, persistência, perseverança, firmeza, qualidade de quem começa e vai até o final, provérbios vai dizer que o fim, Eclesiastes 7 e 8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, começar é bom, terminar é excelente, aleluia, qualquer um pode começar, porém só finaliza quem for constante, quantas pessoas começaram, quantas pessoas começaram e começaram bem, quantas pessoas que de repente foram em lugares que você não foi, que pregaram para multidões que você não pregou, que, meu Deus, tiveram experiências lindas com Deus, mas em algum momento da sua vida, eles perderam a essência, o princípio da constância, da perseverança, e eles regressaram, voltaram atrás, como eu queria dizer para você que 2022 vai ser tudo bacana? Como eu queria dizer para você que 2022 mudou, sabe, quando o relógio chegou lá, meia-noite, meia-noite e um, acabou todos os problemas, não vai ter mais problema, não, irmãos, é mais um ano como os outros, e as previsões bíblicas, é que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, Paulo já dizia que os últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis, que os homens se tornariam amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, desobedientes, a paz e mães, os nossos olhos verão coisas terríveis ainda acontecendo no mundo, quem imaginaria que nós teríamos que colocar uma máscara para participar de uma reunião, que as nossas igrejas ficariam por mesas fechadas, as previsões não são boas como a gente queria dar as previsões, mas deixa eu dizer, os constantes, os perseverantes, os que entenderam a pegada do Evangelho, os que abraçaram a calça, os apaixonados por Cristo, esses irão até o final, nós vamos chegar no fim, melhor é o fim do que o começo, é no final que você vai receber o seu troféu, é no final que nós vamos receber o nosso galardão, é no final que você vai dizer assim, valeu a pena todo sofrimento, toda angústia, toda aflição, valeu a pena ser humilhado, ser caluniado, valeu a pena, eu não tenho retrocedido, é no final muitos começam, poucos terminam, eu quero finalizar, muitos começam porque poucos terminam, muitos retrocedem porque nunca entenderam a causa do Evangelho, nunca entenderam que ser cristão é declarar guerra aos infernos, e abraçar a causa do Evangelho até o final da vida, irmãos eu sou apaixonado por Paulo, o dia que eu chega no céu, eu quero, eu não sei, deixa eu sonhar um pouco, eu quero conhecer algumas pessoas, eu quero conhecer Paulo, eu quero dizer, mano, eu sou teu fã, tira uma selfie comigo aqui, deixa eu postar, cara, você é demais irmãos, eu sou apaixonado por Paulo, e lá em Atos 20 e 22, ele vai dizer assim, e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há lá, o que há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, 24, mais de nada faço questão, nem tenho a minha própria vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebe do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus, esse cara é um homem extremamente apaixonado por Jesus, ele vai dizer assim, a minha vida não é tão preciosa, eu prefiro morrer no propósito, do que viver uma vida inteira fora do propósito de Deus, aleluia, qual é a sua posição? atenção, ontem nós fomos confrontados aqui, sobre neutralidade, e ser neutro já é uma posição, o pastor falou sobre a igreja de Laodiceia, eu gosto da próxima igreja de Filadélfia, a igreja que aparentemente tinha poucas esforças, poucos recursos, mas, ela não negou o meu nome, e nem a minha palavra, a igreja é fiel, por isso eu coloquei uma porta diante de ti, se a igreja de Laodiceia, é a igreja que Jesus está no lado de fora, eis que estou à porta e bato, a igreja que não tem a presença do Espírito, a igreja que não tem a manifestação do poder do Espírito Santo, é a igreja que Jesus bate do lado de fora, a igreja de Filadélfia, Jesus vai dizer assim, eu coloquei uma porta aberta, nós temos liberdade para entrar e para sair, aqui eu entro, aqui eu faço, aqui eu curo, aqui eu liberto, aqui eu restauro, oh, aleluia, irmãos, nunca se viu uma geração, há quem diga que nós estamos vivendo a geração Nutella, geração frágil, quantas pessoas que aproveitaram a desculpa da pandemia para desaparecer, quantas pessoas que você encontrava em qualquer lugar, nenhum lugar pegava a Covid, exceto a igreja, pessoas que perderam o amor, que perderam o fervor, que em algum momento deixaram de serem constantes, o Espírito Santo está com saudade, aleluia, daquele banco cheio de lágrimas, daqueles cultos maravilhosos, daquelas noites frias, aonde Ele se encontrava contigo, aonde Ele te abraçava, o Espírito Santo te convida outra vez, a voltar a ter uma vida de constância, de perseverança, perseverem na oração, perseverem no poder do Espírito Santo, oh, aleluia, fiquem bem, por favor, eu gosto de uma parábola, a parábola do amigo importuno, quando Jesus, Ele vai usar como protagonista um cara chato demais, é o cara insistente, é o cara que vai na porta do amigo pedir pão, enquanto ele não recebe, ele não para de bater, ele não para de insistir, ele é persistente, ele é insistente, e Jesus vai dizer assim, quem pede, quem pede, recebe, ou seja, quem persiste, quem é constante, recebe, ele busca, ele encontra, ele bate e se abre, pão o pai, que se um filho pedir peixe, lhe dará uma serpente, se pedir um ovo, lhe dará uma pedra, vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, oh, Espírito Santo de Deus, comece a clamar a Ele,